Salve, salve rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí Estamos indo lá encontrar os parças lá no posto, também é atrasado Passei aqui na casa do Heitor pra derrubar ele da cama Ah, é louco, o BMW é outro, hein, mano BMW tá brava Tá só no quique também, hein Porque ele é original, né, é original de fábrica Nossa, tá afiado também Nossa, Deus, sem falar com o dele, tá com aqueles pipocos, ó E ele tá com uns pipocos nervosos Rapaz, tá um tempão de chuva hoje, será que chove? Vixe Maria Vai virar aqui, é, vai virar aqui, eu acho Tá isso aí, rapaziada, tá chegando aí, já não esquece de deixar aquele like Ajuda nós demais na divulgação do vídeo aí Aquele like maroto Belezeira Mas eu acho que vai chover Se não chover hoje, amanhã chove, hein Nossa, a turma já vai estar toda lá no posto Já é 9h07, mano Marcou 9h Eita porra Vamos testar o, testar o quique, ó Pra vocês verem que eu não vou usar a embreagem Pra vocês verem que eu não vou usar, tá vendo? Ó, ó, tá bom no guidão Ixi, mano Ó, sente, sente o quique Ó, eita porra Cê é louco? Top, hein, mano, cê é doido Fique tapeado Tá, breula Vixe Maria, 1h10, 9h eu tô num trânsito desse Nossa, cê tá dando um tanto Cada tiro, mano Krapovic, né, mano Krapovic ali do Labema Escape full É tiro Cê é louco Nossa, mais trânsito Uma hora é dessa, mano Cê é louco Carreta Carro Caminhão Tá, breula Nossa, tem alguma coisa jogando água de nós, mano Vai ser esse caminhão aqui, ó Água não, né Sei lá que ele tá carregando aí dentro Ó, o cara não deixou passar nem a pau O cara não deixou passar nem a pau É um cara que não abre nem fudendo, mano Uuuu, vai reitão Cê é louco Cê é louco, papai Brabo, é, irmão, é demais Tá, maluco Boa Sente, sente o Kik Sente o Kik Boa Uhul Tá, porra Cê é louco Tá, porra Nem tá berrando, mano Cê é louco, papai Ó, os caras vão estar tudo no pulso, mano Ó, oito aí, ó Na Bema Cê é louco Chegou muito atrasado, não Nove e dez Dez minutinho O Kik tem certeza que nem vai ter chego ainda Nossa, mano, esquentou agora, hein Oitenta e três Dei uma cortada de giro ali Esquenta demais ficar cortando de giro, mano Esquenta pra porra Vixe Fez um barulho aqui Parece que tava caindo alguma coisa Ah, é a tampa do bueiro ali, ó O carro passou em cima Cê é louco Ó, os caras tá tudo aí já, mano Cê é louco Então é isso aí, rapaziada Não vai ficando por aqui Se você gostou, não esquece Aquele like Se inscreva Se não for inscrito É isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Valeu